E o algodão, lembra que a China levou, né? No Chang'e 4. É, levou aquele algodãozinho lá. Levou. E aí? Cresceu, né? Cresceu. É, foi a primeira planta que germinou no solo lunar, não no solo lunar, mas ali na superfície da lua, né? Então a China mandou, pra quem não sabe, a China mandou uma estufazinha assim pra superfície da lua e nessa estufa tinha algodão, tinha mais duas espécies, que agora não me lembro, tinha também aquele mosquitinho da fruta, né? Drosófila. E mais um micro-organismo. Contaminou tudo. É, então a ideia... Bom, a estufa era fechada, né? Pra realmente não contaminar, mas assim, a ideia era que o experimento ficasse, não sei quanto tempo, mas assim, depois de duas semanas, eles não conseguiram controlar a temperatura ali da estufinha e daí shut down, assim, o suprimento não conseguiu ir pra frente, mas conseguiu germinar. Mas germinou, germinou, cresceu. Desceu um pouquinho, então foi, tipo, oficialmente as primeiras plantas a germinarem na superfície lunar. A China, ela tá bem adiantada nesse tipo de... Nossa senhora, a China tá voando, literalmente, né? Já passou a Rússia, né? É assim, então, eu não gosto de falar isso porque a Rússia tem a história, né? Então a gente não pode... É que atualmente, sim, porque a Rússia tá lá envolvida naquela guerra toda, né? Mas se a China arruma uma guerra com o Taiwan ali também, a China vai dar uma parada. Vai dar uma parada. Porque guerra para tudo, né? É, para os instrumentos. Agora assim, eu acho que ela tá hoje, ela tá na frente, mas eu não gosto de tirar a história da Rússia. Claro, tem todo um legado aí, né? Mas atualmente, com certeza, a China já passou mesmo. Se você pegar aí os últimos anos, ela tá. E nessa parte aí de astrobiologia, eles estão bem... Tem muito pesquisador chinês? Como que é que eles estão nessa área aí? Tem alguns, mas não é a maioria, assim, que vem da China. A maioria vem da Europa ou dos Estados Unidos, ainda, assim, hoje. Mas porque eles estão bem focados na tecnologia agora, né? Nos foguetes, na estação espacial deles, né? No Chang'e, etc. Mas eu acompanho, nós temos um canal que só passa a estação espacial chinesa. Sim. Todo dia, o cara posta um vídeo da estação... É mesmo? Porque, já que eu não tenho acesso ao X, eu acesso o Weibo, galera. O Weibo é o Twitter chinês. E lá ele posta, todo dia, um videozinho do dia dos astronautas na estação espacial chinesa. Olha só! Eles fazem muita coisa com planta lá. Com muita coisa mesmo. Sim, sim. Tem muita... Tem esse peixe, que o peixe fica lá malucão, eles filmam o peixe doidão. O peixe perde todo sentido, né? É, perde. Perde, coitado, fica todo maluco. E eles têm muita coisa com planta. É, tem sim. Tem ido mais e mais, assim, ultimamente tem subido mais e mais com experimentos com planta para o Tiagonghi, sim. O Brasil não tem acordo com eles, né? Para mandar nada para lá? Para a estação chinesa, não. O Brasil tem outros acordos, tipo a Cybers, né? Os satélites em parceria com a China. É isso que eu não entendo. Porque o Brasil é do BRICS. O Brasil tem o acordo com o Cybers. Mas na hora de ir para a estação, não mandaram nada para a estação chinesa. Ainda, né? Espero que mandem. Será? Eu acho que sim. Eu acho que sim. É? Porque nesse momento é quase mais fácil mandar com a China do que com os Estados Unidos, assim. É, né? Então... Que a gente está com esse laço bem forte. Ela abriu também, né? Ela falou aí um negócio que ela queria, que os países mandassem e tal, que podiam mandar o que quisesse. Eu sempre achei estranho isso. Mas então, eu porque... Também tem o negócio dos chineses, eles não publicam as coisas, né? Aí fica meio assim, né? É complicado. É, né? É complicado. Mas eu acho que eles estão, porque se a gente pegar o plano, né? O plano que você tem hoje, dos dois lados do mundo aí, o plano chinês, junto com a Rússia e outros países, é de construir aquela estação internacional de pesquisa lunar, né? Lunar, sim. Que aí é uma estação mesmo, com os módulozinhos e tal. E o plano americano não é esse, né? O plano americano é de ter as coisas na gateway e descendo e subindo e tal, né? Os astronautas moram na gateway e ficam ali. São planos bem diferentes, né? São. E aí, nesse caso que a gente estava falando aqui de você utilizar os recursos... Porque aí, a minha questão é a seguinte, se os Estados Unidos, ele vai ficar na gateway, basicamente, eles, vamos dizer assim, teoricamente, eles não precisariam ter um desenvolvimento de incito, né? De utilização de recursos, porque vai estar na gateway e eles vão continuar comendo as comidas ressecadas. Eu acho, não sei. Já no outro lado, na Rússia, China e tal, aí não, né? Porque como eles vão estar lá na Lua mesmo, né? Com a base, né? Sim. Aí eles vão... Como que é isso? Então, na verdade, os astronautas da gateway, a ideia é que eles também façam uma produção de alimento local na própria gateway. Só que daí seria uma produção em hidroponia ou em aeroponia, né? Hidroponia é quando você cultiva a planta não em solo, mas em água. Então, a planta fica ali com a raiz dentro da água, uma água com nutrientes, e a aeroponia, a raiz fica no ar e os nutrientes são borrifados direto na raiz. Caramba, que bom! Esses dois jeitos, assim, são bem high-tech, né? Estão sendo desenvolvidos, tem muita gente... Eu já chego, assim, nesse assunto aqui no Brasil, tem muitos cientistas fazendo isso no Brasil, mas, assim, eles são super ótimos de economizar água, economizam até 80% de água. É um sistema super bom, só que tem uma desvantagem que, assim, se alguma coisa... É um sistema meio complexo. Então, se alguma coisa ali nesse sistema quebra, o buffer é de duas horas. Então, em duas horas você perde todo o seu cultivo. Ou seja, é meio complicado. Então, a gente tem duas horas para perceber que alguma coisa deu errado e para consertar a coisa. Mas, ao mesmo tempo, tem vários meios de você certificar de que nada deu errado, né? A gente tem peças spare ali. Então, hoje é um sistema que está sendo levado muito a sério para a produção de comida na Gateway. Mas aí nessa hidroponia, ou como que chama a outra? A aeroponia. A aeroponia? O que dá para cultivar? Tudo, não? Tudo, cara. Tudo? Até batata. Sério? Aham. Caramba! Até batata cresce no ar. Ela cresce, assim, no ar. Você puxa a planta cheia de batatinha, assim. É incrível. Caramba! Mas, assim... É, assim... Ah, então, na Gateway, eles estão pensando em fazer isso. Sim, sim. Tá certo. Mas, lá no caso, lá da Rússia e da China, aí é mesmo tentar viver... É, porque quando você usa o regolito, assim, é um pouquinho mais estável o seu sistema, porque você também consegue fazer uma coisa que chama sistema bioregenerativo. Não sei se você já ouviu falar, Sérgio. Nunca. É um sistema biore... Só um zero à esquerda em biologia. Sem nada. Nada mesmo. Um sistema bioregenerativo é um sistema de cultivo que... Imagina um domo fechado. Então, é um sistema totalmente fechado, autossuficiente, autossustentável e regenerativo para o solo. Então, é como se fosse uma mini terra fechada num domo. E esse é o objetivo final que a agricultura espacial quer chegar. E a gente quer chegar nesse sistema. Então, todas as pesquisas de agricultura espacial que hoje estão acontecendo, cada uma está pesquisando um pedacinho para chegar nesse sistema final. Tem um projeto da ESA, que se chama Melissa, que já está chegando muito perto. Eles já estão implementando esse sistema de hidroponia junto com uns ratinhos ali, junto com umas plantas. E daí, tudo é reciclado. Então, o ar é reciclado. Então, por exemplo, a tripulação ali respiraria o oxigênio das plantas. E devolveria CO2 para as plantas. E daí, a biomassa também é reciclada. Então, a gente come as plantas. Os dejetos humanos são digeridos por micro-organismos, que poderiam ajudar a manter, inclusive, a temperatura do ambiente. E daí, transforma esses dejetos para nutrientes para as plantas. E daí, reciclou. Então, vê que é um sistema circular fechado. Você pega um módulo. Dentro desse módulo, você coloca o ser humano e as plantas. Exatamente. E os bichos. E os micro-organismos, tudo ali. Exatamente. Mas isso aí não é aquele biosfera, não? Parecido. Mas aquele lá não deu muito certo, não, né? É, mas a gente aprendeu bastante com ele. Com aquele que deu errado lá, o Biosfera 2 lá? O Biosfera 2, é, na Arizona, né? É, porque aquele lá tiveram que tirar os caras correndo de dentro, né? Tiveram, é. Mas a gente aprendeu, porque assim, ele foi até meio pioneiro, assim, né? O Biosphere 2. E a gente aprendeu muito, assim, e avançou bastante desde então, assim. Mas seria algo, então, mais ou menos daquele jeito. Mais ou menos daquele jeito, é. Que tudo, inclusive a temperatura tem que ser controlada ali, assim, pelos tripulantes e pelas plantas e pelos micro-organismos ali, né? Entendi. Mas aí não seria só planta que dá alimento, teria outro tipo de planta também. Só planta, a base seria vegetariana. Vegetal. É, só tudo planta. E daí, é muito legal, porque tem toda uma... Mas aí, de onde que vem a luz? A luz seria o quê? Artificial. Artificial, sim. Porque também na Lua é duas semanas no escuro e duas semanas no claro, né? Já faltou sim, fazendo essa história toda aí. Então, a luz tem que ser artificial. E daí, esses domos, a ideia é, ou, tanto na Lua quanto em Marte, né? Ou ser aí na superfície e daí coberto pelo próprio regolito. Regolito é o solo lunar, né? Ou solo marciano. Regolito é um solo que não tem nenhum nutriente. Então, seria... Esse domo seria coberto pelo regolito para proteger contra a radiação. Então, de qualquer forma, ficaria no escuro. A não ser que tenha umas janelinhas ali pequenininhas, né? Tem que ir. Ou a ideia também, que é uma ideia mais viável ainda, é a gente ter esses domos dentro de tubos de lava. Tubos de lava. Isso aí, para mim, esse é o futuro da humanidade. É, tubos de lava. Nós vamos voltar para as cavernas. Isso aí eu falo faz uns 10 anos já. É isso aí. Nós vamos voltar a viver em caverna. O pessoal sempre riu da minha cara. Agora está todo mundo... Ah, lá, você tinha razão mesmo e tal. É, esse negócio do regolito aí eu já vi, né? O pessoal de montar esses dominhos. Parece um ziglu, né? É, parece um zigluzinho, né? Parece um zigluzinho, né? Umas estufas, assim. É, com regolito. E ali dentro, então, você teria o ser humano morando ali, vivendo. E os vegetais. Isso. E bichos também. Bichos também? Então, depende, assim. Se a gente tiver um sistema de hidroponia, de aquaponia... Agora, aquaponia é um sistema de hidroponia com peixes. Então, os peixes ajudam a reciclar ali os nutrientes. Então, assim, a gente poderia ter um sistema de aquaponia com peixes ali, que ajuda... Peixes e algas ali, né? Mas a ideia, a princípio, é ser plantas maiores, algas e micro-organismos. Esses são os três organismos que a gente quer levar, que são já suficientes. Porque os bichos a gente não vai comer. Assim, vai ter que ser bicho pequeno. Patinho, né? Ah, não confia no ser humano assim, não. Você tem muita confiança. Eu quero uma cabra. O cara comendo meses e meses de alface. E aí passa um ratinho na frente dele. Já era, não é não, querido? Já dá esse rato aqui, cara. Não quero nem saber. Aí eu quero ver o astronauta ter uma mente treinada pra isso.